O Rufo Desse Fole Tá Na Baixaria Fazendo Alegria Quando Começa A Brocar O Rufo Desse Fole Tá Nos Botão Preto Fazendo Esqueleto Dessa Gente Balançar O Rufo Desse Fole Tá Na Baixaria Fazendo Alegria Quando Começa A Brocar O Rufo Desse Fole Tá Nos Botão Preto Fazendo Esqueleto Dessa Gente Balançar Aí! O Rufo Desse Fole Tá Na Baixaria Fazendo Alegria É Quando Começa A Rondar O Rufo Desse Fole Tá Nos Botão Preto Fazendo Esqueleto Dessa Gente Balançar O Rufo Desse Fole Tá Na Baixaria Fazendo A Alegria É Quando Começa A Rondar O Rufo Desse Fole Tá Nos Botão Preto Fazendo Esqueleto Dessa Gente Balançar O Rufo Desse Fole Tá Na Baixaria Fazendo A Alegria É Quando Começa A Rondar O Rufo Desse Fole Tá Nos Botão Preto Fazendo Esqueleto Dessa Gente Balançar O Rufo Desse Fole Tá Na Baixaria Fazendo A Alegria É Quando Começa A Rondar O Rufo Desse Fole Tá Nos Botão Preto Fazendo Esqueleto Dessa Gente Balançar Balançar O Rufo Desse Fole O Rufo Desse Fole O Rufo Desse Fole O Rufo Desse Fole É Alegria Toca O Rufo Desse Fole O Rufo Desse Fole É o Rufo Desse Fole O Rufo Desse Fole